Escola Bíblica de Férias, o evento tem como finalidade, de uma maneira lúdica, passar para as crianças a história da Bíblia. Levar um pouquinho a Palavra de Deus para as crianças, com brincadeiras, com músicas. É isso, né, Pastor Alberto? É isso. Olá, Beto. Olá, todo mundo. A Escola Bíblica de Férias é uma programação desse jeito. A gente tem o objetivo de ensinar a Palavra de Deus para as crianças, mas também oferecer brincadeiras, lanche, teatro, histórias bíblicas, nesse período de férias, para a criançada poder aproveitar e estar aqui com a gente nesses três dias, né? Bem, de que forma que acontece tudo isso daí? São crianças de 4 a 12 anos, é isso? Isso. A programação é voltada para crianças de 4 a 12 anos. Nós temos, assim, todo um material especialmente preparado para elas. A primeira parte da programação acontece aqui no templo da igreja, onde elas participam de teatro, de música. A segunda parte acontece nas nossas salas de aula, aqui no fundo, nosso prédio de educação cristã, onde as crianças são divididas por suas faixas etárias, e cada uma delas vai receber uma história, não é, que é apresentada de uma forma específica para a idade delas. É uma história bíblica, não é, narrando passagens da Palavra de Deus. O tema desse ano é mais que vencedores. Depois da história, nós subimos para o salão social da igreja, tem um lanche, tem uma equipe de cozinha aqui na igreja que prepara um lanche especial para a garotada. E no final dessa parte, nós viemos aqui para a área externa da igreja, onde nós temos as brincadeiras. Então, gincana, tem futebol de sabão, tem cama elástica, cama de bolinha. O objetivo nosso nesse período aí é poder fazer um trabalho tanto evangelístico quanto social. Levar a mensagem da Palavra de Deus, porque nós acreditamos que é a base necessária para a vida feliz de todo homem, e a gente quer começar isso com as crianças, como também nesse período de férias oferecer um momento de lazer social aí para a criançada. Bem, a igreja presbiteriana, através disso, como você disse, ela leva a mensagem além dos muros e recebe as pessoas aqui, independente de qual religião. As portas da igreja estão abertas para todo mundo, todas as crianças aqui da comunidade estão convidadas, independente da religião que elas frequentam, que os pais frequentam. Nosso objetivo não é ficar restrito aqui à nossa igreja, nós entendemos que essa mensagem é para todo mundo, nossa missão é essa. A nossa igreja tem tido oportunidade de fazer trabalhos assim, nos finais de ano, as peças de Natal, temos tido oportunidade de apresentar em locais como Casa da Cultura, outros lugares, e nós temos esse objetivo. Nós acreditamos que se nós temos a Palavra de Deus e que nós acreditamos que é a salvação, que é boa, que conduz um homem para um caminho de paz e verdadeiro, nós temos que transmitir. Por isso esse investimento, essa preparação inteira, para poder servir aí com a Palavra do Senhor. O evento acontece em três dias, quais são os dias e para participar o que é preciso? São três dias. Dia 16, 17, 18 de julho agora, já na semana que vem, chegando perto. Horário é das 14h às 17h30. Para participar só é preciso vir. Quando as crianças vierem, elas farão uma inscrição aqui na hora, é totalmente de graça, não precisa pagar nada, só é vir aqui às 14h. Tem uma equipe de recepção, são mais ou menos 30 pessoas que trabalham na programação, os pais não precisam se preocupar, a igreja é cercada, aqui à segurança, para o pai poder vir e deixar a criança aqui e no final da tarde vir pegá-la. Bem, então fica o convite nos próximos dias 16, 17 e 18. Semana que vem, a igreja presbiteriana aqui em Matão fica na Campos Salles 645. Muitos dias 16, 17 e 18.